Caramulo, 11 de setembro de 2022. O local mágico e a data ficarão para a história da carreira desportiva de António Rodrigues. Ao fim de apenas 17 rampas desde que se iniciou na modalidade e na primeira época em que apostou num protótipo da divisão mais competitiva, o piloto Santa Marta de Penaguião foi até à sétima prova da temporada 2022 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Grupo, provar que para trás ficou de vez o momento negro que viveu no início da temporada e que o crescendo de forma que vinha a evidenciar desde a pauperra já anunciava este corolário. Caramulo contou com um protótipo catalão que a FR Power deu um nível de fiabilidade quase absurda e que lhe deu a segurança para atacar de forma letal. Foi o mais rápido nas três subidas de sábado, estabelecendo na única de prova, a marca de 1 minuto 18790, indo assim para o descanso na frente e com 3,6 segundos de vantagem sobre o mais direto adversário. No caminho, dia decisivo, utilizou as duas subidas de treino para experimentar afinações e depois voltou a abrir o livro nas duas decisivas subidas de prova. Um problema no primeiro arranque fez com que, mesmo voltando a ser o mais rápido, não conseguisse melhor do 2.19623 para devorar os 2.850 metros do traçado. Mas na verdadeira vez que enfrentou o asfalto do Caramulo, a bala do Douro esteve sublime e cravou no cronómetro espantosa marca de 1 minuto 18.056 a uma média horária superior a 132 km por hora, selando com brilho a vitória há tanto tempo sonhada. Foi uma emoção muito grande, a sensação de estar em primeiro, conseguir o melhor tempo, fazer uma rampa acho que muito conseguida, tentando sempre evoluir e aquela sensação de peito cheio, a gente sai daqui com esse contentamento. Quem gosta de andar de carro, quem gosta de querer andar de pressa. E vamos tentar também em buticas fazer um bom tempo e também conseguir um bom resultado. Em resumo, Colossal será a melhor forma de definir a faena de António Rodrigues na 31ª rampa do Caramulo. Cada vez mais confiante com o seu Silver Car e F10 da NJ Racing Luz e Met, a bala do Douro dominou de forma imperial a batalha pelo triunfo absoluto e saiu da prova do Targa Club como o novo rei do Caramulo. Abertura do Caramulo